Nesse vídeo eu consegui o crucifixo proibido de Doors e usei na entidade Seek, quando ela corria atrás de mim. E você vai ficar chocado com o que acabou acontecendo. Pra você ver tudo, é só deixar o like aí, se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final. Próximo... Opa! Olá! Lima Mosca, caçador de entidade a seus porra, e aí? Então, Lima, tá bom? Tudo bom? Tô bem, tô bem. Tô bom também. Eu acho que você não tá bem não, porque se você me chamou é porque alguma coisa aconteceu, né? É, aconteceu. Vem mais pra cá, Lima. Vem mais pra cá. Não fica ali perto. Isso aí, não fica ali perto. Ah, tá, o sino. É, o sino pequenino. Não quebra meu sino, Lima. Tudo bem. Tudo bem, não vou quebrar. Então, Lima, tô precisando da sua ajuda aí. Nós estamos tendo um probleminha aí. Ah? Que os hóspedes aqui do hotel estão falando que tá tendo um problema, que tem um cara aí, mano, uma sombra correndo atrás deles. Uma sombra correndo... Ih, acho que isso aí é uma parada que exige bastante força, viu? Ih, não sei o que que é, não. Olha só, eu realmente acho que eu não consigo mexer com essa entidade, mas você tá no seu dia de sorte, sabia? Ah, por quê? Porque eu tenho aqui uma pessoa muito forte pra poder solucionar esse problema. Uma pessoa muito forte? Quem que é uma pessoa muito forte? Ela tá lá embaixo. Pera aí, deixa eu ir lá buscar ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Então, Bogô, eu cheguei aqui, ó. E eu cheguei para solucionar seus problemas. Que isso, mano? Meu Deus! Meu parceiro, essa aqui pode resolver seu problema. Meu parceiro, não tem um monstro que, ó... Não passe por ela aqui, ó. Que isso, mano? Ela vai tirar o monstro na porrada, mano. Que isso aí? É a base da força. Que isso, mano? Cuidado, não aperta esse sino aqui, tá? Não... Oxe! Oxe, ele tá apertando sozinho. O que que é isso? Não, sou eu que tô apertando, mas... Oxe, mano! Eu não quebrei, não, Bogô! Eu também não quebrei! Eu acho que foi um fantasma, hein? Ou será que foi a sua força? Eu acho que... Eu nem encostei! Eu nem encostei! Ela é tão forte... Ela é tão forte que quebrou o sino antes de encostar nele. É a minha aura. Meu Deus! A gente não pode tentar usar um recurso que é o crucifixo, né? Qualquer coisa. É, mas aí... Aí, ó... Ela vai ter que se garantir aí, ó. Eu entro na porrada com ele. Então, beleza. Se o crucifixo não funcionar, tu mete a porrada no monstro aí, então. Seguros nós estamos, né? É isso aí. Então, bora lá. Vou pegar a chave aqui. Bora, bora! Vou abrir. Bora, galera! No vídeo de hoje, a nossa missão é tentar usar o crucifixo na entidade psique, beleza? E eu chamei o meu amigo Lima Mosca aqui, ó. E a senhorita Scarlet boladona. Estou no shape. A bodybuilder. É a senhorita Scarlet da mansão maroma. Estou no shape. E hoje a gente vai tentar usar o crucifixo no sique pra ver o que que acontece, mano. Eu acho que... Ô, Lima, você já usou, né? Você já sabe o que acontece, né? No quem? No sique? No sique. É, já, já, já. Eu ainda não usei, então não tenho a mínima ideia. Eu sei que eu tentei usar no figure e eu tomei um susto porque eu achei que ele ia ser puxado pra baixo e ele não foi. Ele simplesmente ficou parado um tempinho e depois voltou e acabou me matando. Eu fiquei muito triste, Lima. Ó, eu não vou falar o que acontece porque eu quero que você tenha experiência, mas vamos lá. Beleza, então bora. Eu tenho que juntar quase 250, né? É, aqui o isqueiro, quem quer? Bastante dinheiro. Bora, bora, pega aí. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Peguei o isqueiro. Eu tô jogando no modo hardcore, que eu tô sem nada. Hoje eu não comprei, não comprei vitamina, não comprei isso. Eita, eita. Aqui, baúzinho. Que isso? Baúzinho. Pega ali o dinheirinho. Peguei o dinheirinho. Deixa que ele peguei o dinheiro pra poder ele comprar o crucifixo. Ô, Lima, uma dúvida. Eu tava jogando ontem na live e aí o crucifixo não apareceu pra mim. Ah, aonde? Lá na, 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 no Jeff? É, na sala de número 52 ele não apareceu. Quando ele não aparece, ele aparece nas outras salas ou ele pode não aparecer na rodada inteira também? Ele pode aparecer tanto nas salas ou ele pode aparecer tanto no Jeff. Mas, assim, não quer dizer que se aparecer em um não pode aparecer no outro, entendeu? É meio que, é que, tipo assim, tem uma porcentagem de não aparecer no Jeff também. Ih, piscou, bora. De barra da cama, no armário. Eu vou no armário, vou no armário. De barra da cama, de barra da cama. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quem é que entra embaixo da cama? Ah, não. Você não morreu não, né? Morreu não. Meu Deus, ela ainda roubou a minha cama, tá ligado? Porque eu tava aqui parado desde o começo. Mano, eu achei que ela tinha ido de F, velho. Foi, não. Bora, bora, bora. Bom, beleza. E aí, então, pode aparecer. Mas aí, se aparecer no quarto e na sala 52, dá pra ter dois crucifixos numa rodada só? Dá, dá pra ter até três. Como? Ué, tem duas portas, gente. Ah, 17. 18 agora. E tá aqui, ó, vem, vem. E agora? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Como é que tu sabe que era essa porta? Porque a sala anterior, ela era a do 17. Aí a gente viu e agora a gente foi pra 18. Ah, como que pode... Como que pode ter três crucifixos numa partida só? Você já fez a fenda dimensional? Não, ainda não. Ainda não consegui usar a fenda. Então, quando você usar, você vai entender. Eu sei que a fenda parece que ela deixa um item pra próxima rodada, não é? Um negócio assim. Então... Numa partida, você pega o crucifixo e deixa lá na fenda. Logo, você vai começar com o crucifixo. Vamos dizer que você encontre outro crucifixo na partida. Logo, você tem dois crucifixos. Vamos dizer que lá no Jeff, você tem mais um crucifixo pra comprar. Logo, você tem três crucifixos. Mano, imagina começar com... Mano, se eu tivesse com três crucifixos, mano, eu ia ficar segurando a figura o tempo inteiro, mano. E eu não ia deixar ele andar, mano. Nossa, isso é assim. Pô, é uma boa. Eu ia tentar fazer um negócio desse. Mas só que é muito difícil eu conseguir gravar isso daí, porque você teria que achar o crucifixo na sala e, ao mesmo tempo, trazer o crucifixo lá da fenda dimensional. Então, é muito difícil. Mano, o que eu vi que a galera faz é pegar a lanterna e usar na porta de número 60, porque aí fica muito mais... Piscou, piscou. Piscou, 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 piscou. Porque aí fica muito mais fácil, não é? Ou não? Usar o... Como que é, perdão? Usar a lanterna na sala de número 60. Eu acho que foi fake pisque, hein? Ih, eu tô pegando coisa. Ah, eu também. Mas vocês demoraram muito pra entrar. Nossa! Quase. Morreram? Não, não, não. Gente, quando for assim, vocês entraram muito cedo. Mas é... A gente tem que esperar um tempinho, né? Eu fiquei mó tempão, eu fiquei mó tempão do lado de fora. Eu vi vocês entrando, eu quase vi vocês sendo expulsos também. Nossa, gente, quase foi expulso, mano. O meu ficou muito pouco. O que foi isso? Barulhinho. Alguém deixou cair. Alguém progressou. Alguém caiu. Acho que foi o Lima. Eu não, eu tô aqui na sua frente. Não. Piscou fake. É porque agora tá chegando um sik. É o famoso pesquific. E nem tem a... Podia ter a... Pega aqui, bugô. Ó, dinheirinho. Cadê? Pega aqui, bugô. Ó, onde, ó, onde, ó, onde, ó. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. O que o meu pega direto o dinheiro, se eu abrir? É porque é automática. Às vezes pega automática, às vezes não. Não, sempre pega automática. Que item você pega automática? O dinheiro sempre pega automática. Mas se você não tiver muito perto, achei. Piscou, hein? Mas é fake. É fake, é fake. Tá sem armário? Fake pisque. Ó, tô com 305 já. Moedinhas. Precisa de mais? Ih, o pisqueu. Por que o pisqueu tá coisando aqui? Já apareceu o pisqueu pra você? Eu acho que é o pisqueu fake. Não, não apareceu, mas fez um pisqueu. É o fake pisque, é o fake pisqueu. Eu vou, vou ficar aqui, vou enfrentar ele. Aqui, ó. Fica aqui, então, aqui, ó. Aqui, eu entro pra ele. Posso ir? Aqui é onde eu tô. Eu vou ir, pode ir? Vou ficar de cara pra ele. Bora, eu vou ficar vendo essa cena, vai. Vou bater... Meu Deus do céu! Tá com medo, Ricardo? Não, não tô com medo. Eu não tô com medo. Ele passou por você. Meu Deus. Não adiantou. Por que eu não tô correndo? Corre, fica. Aperta pra frente, segura. Por que não tá indo? Ah, não. Eu vou morrer, vou de F. Põe de F. Essa que vai derrotar ela. Corre! Nossa, amor. Ai! Eu vi... Nossa, mano! Deu a volta. Nossa, eu enrei uma porta. Eu tô achando que o Siki colocou o petróleo no pé dela, velho. Nossa, eu fiquei grudada no chão, velho. Ah, mentira. Você foi pega? Mano, então realmente... Vocês têm que pegar a Cruz. É. Ah, não. A força dela não foi capaz de parar o Siki, tá ligado? Só o Kroosso e Pixel vai ser capaz de parar ele. Não, Lima. Meu Deus. Eu tô triste. Eu tô com 350 moedas. Já dá, né? 350. Ixi, qual sala a gente tá? Ih, ela reviveu! 39. Boa. Não, eu sou... Eu sou... Imorrível. É isso aí. É. Eu sou imorrível. Ó, a gente tá na porta 40, tá? A gente tem que ir pra 40. Tá. Pegaram a chave? Ainda não. Ainda não. Tô procurando. Tô procurando. Tá difícil? Ó, ela tá aqui dentro dessa sala aqui. Boa, boa, boa. Tá não? Cadê? Qual sala? Eu escutei o barulho dela. Não, tá aqui, ó. Achei, achei, achei. Achei. Ó, é porta 40. Vem. Tá aqui. Ah, é 40? Como é que vocês sabem qual é a porta mesmo que vocês acharam? Tinha falado? A gente olha a anterior, só que... Mas eu tenho uma dica pra você também, Bugô. Coisa que você não sabia e com certeza você não sabia. Ah. Se não for assim, é só você olhar o número da chave. Ah! Faz sentido. Nossa, faz muito sentido. Pode crer, se você olhar o número da chave, você vai saber qual que é. Mano, a Scarlett tá muito engraçada com essa roupa, né? Ai, vocês estão com inveja do meu shape. Piscou, piscou. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tô entrando. Espera. Tá. Espera. Espera. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra. Ai, quase. Nossa, senhora, passou, Lima, meu. Meu Deus. Nossa, quase. Mano. Tem que manjar das artimanhas. Ó, tem isqueira. Fique rico, Bugô. Tem isqueira aqui, hein, quem quiser. Eu tenho 230 de ouro, eu tô quase chegando pra poder comprar a chave da caveira. Eu tô com 455, já dá, né, pra comprar. Já, Oxe, é 250. Boa, 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 vamos então. Oxe, eu tô indo pra sala errada? Ixi, a Scarlett vai tomar Void. Eu tô indo pra sala errada? Eu acho que você voltou sem querer. Mano, eu tô curioso, eu quero saber o que que acontece, mano. Tomara que o crucifixo apareça, velho. Essa porta aqui tá brilhando? Não, acho que tá brilhando a porta. Cadê você? Ah, tá aqui embaixo, vocês tão embaixo. Cadê aqui, ó? Aqui, aí, chegou a Bodybuilder. Cara, eu sou a segurança de vocês. Ah, então tem que ir na frente, né? É, tem que ir na frente. Por isso, eu me sacrifiquei lá atrás pra vocês. Ela bateu no monstro. Vai, vai, vai. Bora, bora. Eita, eita. Nossa, olha quanto dinheiro. Pega os dinhe... Ih, olho. Ih, o que que é isso? Abaixa, 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 abaixa. Baixei. Boa. Qual pode entrar? 47. Tem que ir pra 48. Ah, ok. Se eu levar um susto, a culpa é de vocês. Ai, o que que foi isso? Nossa, tomei um glitch. O que que foi isso, gente? Tomamos um glitch. O jogo meio que tá fazendo glitch toda hora agora, não sei porquê, mano. Sabe o que que é? Eu acho que eu sei o que que é. Eu entendi o que que é. Olha aqui, vem cá. Vem cá, vem cá. Olha o que que é o glitch. Vem cá, vem cá. Ó, vou explicar pra você o que é o glitch agora, hein? Isso aqui é visão de programador. Eu acho que eu sei o que é. Quando uma sala spawna em cima da outra, a hora que você abre ela, você toma um glitch e ele cria uma sala aleatória, mais na frente, pra uma sala não spawnar dentro da outra, entendeu? Caraca. Aí dá glitch pra jogar uma sala pra frente. Porque meio que já tem uma certa quantidade de sala meio que já criada. É por isso que um dia desse eu fiz uma live, e aí no meio da live eu fiz o glitch, mas eu acabei caindo no mesmo lugar. E aí a sala 50 ela não carregava, ela tipo caia no void. E aí eu tive que quitar a partida. Sério? Você ficou caindo várias vezes no void? Não, não. Eu fiquei parado na frente da sala, na 50. Meu Deus, que sala é essa? É a 50. A do figure. Agacha, 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 agacha. Vou morrer. Agacha. Segue o Lima. É, vem comigo então, vem comigo. Eu vou morrer, gente. É só me seguir, não. Me segue, me segue. Tu tá onde? Aqui, atrás de você. Ah tá, eu achei que fosse o Lima. Deixa eu ver se tem livro aqui. Fica abaixada, não anda perto do figure, tá? Eu tô aqui junto com o bugô. Isso aí. Mano, pera, ele tá voltando. Fica aqui, volta. Fica aí, fica aí, fica aí. Cadê ele? Ele tá vindo pra mim aqui. Eu vou pegar o livro ali e subir. Quando tem livro, fica dando esse barulho, é? É. Aqui tá cheio de livro então. Ah, o bugô pegou. Boa, pegamos. Vai, vamos subir. Sobe, sobe, sobe pra cá. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Tem mais um livro aqui. Ó, tá coisando. Vem, 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 Scarlet. Vem, sai do Scarlet. Não, fica aí, fica aí. Vem cá, aqui, 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 aqui. Fica aí, fica aí, que ele tá vindo. Aqui, aqui, aqui. Não, volta pra cá. Pra cá, vem cá. Fica, vem cá. Fica aí. Para, para. Fica parada, fica parada. Fica parada. Aqui. Aí, aí, aí. Meu Deus do céu. Cosa, Scarlet foi de F, mano. Fica parada, espere ele passar. Fica parada aí. Ele ficou olhando. Não se mexe, não se mexe, que ele vai passar. Eu tô olhando pelo cabelo da Scarlet. As aves não, tá muito boa. Tá, ele desceu. Calma, calma. Olha pro teu direita. Bogô, volta, volta, volta. Olha pra tua direita. A minha direita. O que foi? O que foi? Olha pra passagem que você tava fazendo. Oi, lindo. Tu tá dentro do armário. Eu vi ele dentro do armário. Ele tá atrás do armário. Vai, vai, bora, bora, bora. Ah, tu tá atrás. Eu achei que ele estivesse dentro do armário. Ué, falta dois livros. Tá aqui na minha frente. Vai, bota a senha. Vem, vem, vem. Vai, 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 fala. Fala a senha, tá aqui. Rápido, rápido, rápida a senha. Calma, calma. Vem pra cá, Scarlet. Pra cá, pra cá. Nossa, ele vai... Encosta aqui, encosta aqui. Fica parada, fica parada. Fica parada. Não se mexe. Vai, a senha é o seguinte. Bota a senha, bota a senha. Tá, vai, fala. 5, 5, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8. Nossa, que difícil. Bora, 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 bora. Ufa! GG, mano. Meu Deus, que agonia. Agora é a hora da verdade, hein? Aê, veio o Cruzebix. GG. Olha. Eu peguei. Yo, 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 yo. Você vai pegar o... Vocês querem que pegue esse negócio aqui, ó, esse... Não, sabe o que você pode fazer? Você tem quanto de dinheiro? 55. Ih, acho que é pouco. Tenta colocar aqui, ó, pra doar. Deixa eu fazer um pouco. Ah, onde que doa? Pera, deixa eu doar um pouquinho aqui. Eu vou doar um pouco também. Não doa tudo, não. Deixa que ela doa... Vai, vai, vai. Doa a última, doa a última. Calma. Vai, doa. Doa mais, doa, 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 doa tudo. Eu doei tudo. Oi? Doei tudo. Ih, não deu. Vem pra cá, vem pra cá. Não deu, não deu. Vê se tem dinheiro aqui. Tinha dinheiro lá atrás. Vem cá, vem cá. Aqui, 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 ó, vida. Aqui, 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 ó. Aqui, acho que... Aqui também tem, ó. Pera aí. Aqui tem, mano, 100. Aí, boa. Volta lá e doa de novo. Bora, bora. 100? Tinha 100? Tinha o barra de ouro. Uou. Foi, ganhou? Conquista? Foi tudo. Não ganhei nada. Aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Então vai ter que pegar mais dinheiro lá na frente. Aqui, aqui, aqui. Abre aqui, ó. Nossa, não veio nada. Deixa eu... Vamos ver na próxima sala. Vamos ver se na próxima vem dinheiro. Será que vai vir? Isso. Piscou. 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 Entra no armário, entra no armário. Calma, espera um pouco. Calma. Entra! Entra, entra, entra! Entra! Uhul! Uhul! Tchau, tchau. Tem dinheiro aqui, hein? Tem dinheiro aqui, ó. Aqui também. Aqui, ó. Ah, não, não é. É bateria. Aqui, aqui, ó. Vem cá, aqui, aqui. Abre aí. O outro do teu lado. Oxi! Você tá sem isqueiro na mão. Você tá segurando o fogo. Eu sou o avatar. Mano, que estranho, velho. Você tá segurando só o fogo na mão. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem mais aqui. Tem mais aqui, ó. Abre aqui, ó. É, aqui, aqui, aqui. Aí, abre essa daí. Bora, bora, bora. Mano, eu tô com crucifixo, mano. Vai dar pau dó. Oxi, eu peguei dinheiro. Oxi, eu tô pegando dinheiro. Eu tô pegando dinheiro. Eu peguei, você querido. Você tá com quanto? Eu tô com 30. Dá, já vai dar, já vai dar. Confia. Joga lá, joga lá. Yo, yo. Hum, hum, yo. Oi? Encheu. Aí, diga. E aí, fiz donut. Aê, boa. Conseguiu a conquista, galera. Aê. Bora, bora, bora. Agora, agora é a hora da verdade, da gente jogar o Siki contra... O que que é isso aqui? O que que pode ser? Era um armário só lá dentro. Ah, um armário. Agora é a hora de jogar o Siki. Contra a parede? Contra o Crucifixo. E a Scarlet. E vamos exorcizar ele? E a Scarlet vai dar porrada nele. Você exorciza e eu dou porrada nele. Beleza, bicho, bicho. Bora, bora. Nossa, vai com quanto dinheiro aqui? Dá pro bugô. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar agora. Pega você pra você falar. Já tá bom, já. 85. Mano, tamo chegando. Não. Ele vem em qual porta? Ele vem na porta 80? 70 ou na porta 100? 70 e alguma coisa. Ai, meu Deus. Tá muito escuro aqui. Não tô enxergando nada. Tô preso. Na sala secreta. Sala 60, tamo. 60 e aí. Eu tô seguindo o Lima. Ele tá brilhando. Eu sou a luz do fundo do Sônia. Ixi, peraí. Acho que o bugô ficou pra trás, vida. Não, a gente tem que procurar alavanca. Ele tem que... É. Se não tem que achar alavanca aí, aqui vai estar aberta aqui em cima. Você não vai para a esquerda ou para a direita aqui embaixo? Ih, rapaz. Sai andando. O que a gente se acha? Tô vendo isso aqui. Tô aqui, tô atrás de tudo. Vocês acharam a alavanca aí ou não? Eu não achei, né? Que eu fui. O Lima foi lá embaixo do... Que barulho é esse, gente? É a polícia passando na rua. A viatura da polícia. Mano, eu não achei aqui, véi. Eu tô procurando aqui. Ih, a minha luz acabou. Eu não tô achando, não. Achei. Abri, abri. Agora tem que a gente se achar. Aqui, ó. A Scarlett tá comigo. Eu tô subindo com ela. Então vai. Boa, eu não tô achando a saída ainda. Cadê Scarlett? Cadê Scarlett? Scarlett, você passou reto na porta. A Scarlett passou reto na porta. Já tô aqui, já. Ó, já tô aqui. Aí, o Lima... Ixi, tamo aqui em cima. Cadê Scarlett? Tô vendo aqui você. Boa, boa, boa. Bora! Simbora! Se tem três já. Bora, bora. Ixi. Eita, é agora? Opa. É agora? É, agora começou o Sik, no caso. Começou ele, tipo... Tá, eu já seguro o crucifixo, então, na mão, né? Ou não? Ah, acho que já pode treinando, sabe? Tipo, uá, eu vou te crucificar. Uia, eu vou te crucificar. Assim? É, a voz podia melhorar um pouquinho. Como? Que mesmo? Como assim? Uxi. Como assim? Não entendi. Eu não sei, morreu todo mundo, né? Mano, eu não morri, não. Eu não morri, não. Como que você não morreu? Mano, eu entrei no armário, eu escutei o barulho. Mano, só entrei no armário. Eu escutei. Nossa, quando a gente não bateu a escala, a gente não pentei a porrada nele. E agora? Nossa, mano. Você pegou a minha chave? Peguei, tá aqui comigo. Mano, como que ele... Mano, nem piscou, velho. Vem cá, velho. Ah, não, mano. Não acredito. Abre a chave da caveira pra nós aí, vai. Vamos abrir aqui, peraí. Mano, que isso, velho. Nossa. Tadinha, velho. Não, mano. Ela ia pegar a conquista aqui. Ah, mano. F demais, velho. Todo mundo, rapaziada. Hashtag odiamos o Rush. F Scarlet, mano. Deixa o seu F pra Scarlet. E agora? Não, ali era 60. Que 60? Tá, a gente passou a 62. 63. É 66, confia. Caramba! Eu vi ele dando um tapa no bubô. Ah, mano, eu tomei um socão, Lima. Cadê Scarlet pra bater no bicho que me bateu, velho? Oxi, essa é uma sala diferente, ó. É, essa sala aqui é toda diferente, ó, né? E piscou, piscou. Tá vindo, tá vindo. Calma, calma. Se esconde, vai. Oxi! Quase que eu não consigo. Ixi, ainda... A cabeça do bubô ficou pro lado de fora. Passou, passou, passou. É pra assustar os monstros. Por isso que os monstros não me matam. Mano, essa play... Tô vendo. Nossa, mas foi muito sortudo. Mano, tinha um armário do meu lado, eu só... Opa, armário. Entrei. E agora? E agora? A gente tava na 70. Confia. Oxi! Tu vai levar um socão de novo. Ah, é, agora funcionou. Boa, vamos. Ah, não, Lima. Nossa. Aqui eu tinha uma lockpick, você não pegou? Ah, eu peguei. Boa, boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos de lockpick. Ah, eu tô preso. Vem, 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 vem. Pronto. Piscou, hein? Piscou, piscou. Mas tô achando que é fake. É fake pisque, é fake pisque. Ixi, qual que a gente tava? Só olhar na chave. Boa, 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 boa. Nossa, precisa achar a chave agora. Meu Deus do céu, mano. Nossa, a partida tá muito tensa, velho. Essa partida tá muito tensa. Quero muito ver vocês exorcizando assim. Você não achou? Ixi, e agora? Será que tá aqui, né? Será que tá no chão? Será que tá no chão? Mano, não tá aqui nessa sala também. Ué? Ela aparece no chão também? Ó, ela vai brilhar agora. Deve tá aqui, ó. Achou? Não, pera, tô procurando. Ué? Por que depois as portas ficam brilhando? Porque ela... É o Guideline. É o Guideline dando uma ajuda. Achei, ela tá ali, ó. Mano, aonde? Tá brilhando aqui, ó. Tá brilhando, ó. Nossa, esse cara é modo bem. Sala 73. Beleza. Esse cara é modo bem. Aqui, ó. Boa, GG, mano. GG. Ih, ai, ai. 74, tô me chegando ali, mano. Ai, meu... Let's go. Vamos lá, galera. Ai, o que foi? Let, de novo? Ai, não, tomei socão de novo, mano. Que difícil. Nossa, mano. Nossa, tomei muito dano, véi. Você vai sustentar ele, já fica com ele na mão. Fica com ele na mão na frente dele. Tá, tá, beleza. Vai, vai. Aqui, 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 ó. Tá, tá, pode ir, pode ir, pode ir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus, vai ser da hora isso. Isso vai ser da hora. Fica meio aqui, ó. Vou te dar um exemplo, ó. É bom que eu vire até a turbinês. Fica mais diagonal assim, ó. Aqui assim? Tá, beleza. Vai, já vou segurar até o print aqui, mano. Bora, bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Cadê? É agora. Meu Deus. Ó, ó. Ó lá, ó lá. Meu Deus, já tirei vários prints. Já tirei vários prints. Oxi. Nossa, mano. Cadê ele? Cadê? É só ir pra cima dele? Vai. Nossa. Pegou, bugou, bugou. Mano. Que? Pegou ele. Ele tá saindo. Corre, ele morre. Corre, ele morre. Ele tá saindo. Corre, ele vai me pegar, bugou. Corri. Eu tomei a aspirina, que é a vitamina. Ele me pegou, bugou. Não, Lima, não. Você morreu mesmo? Eu morri. Ah, não, mano. Eu fiquei sozinho. Aqui ele. Eu vou voltar agora, pera. Cadê esses caras que eu bati nele? Cadê? Ih, mano. Olha ele. Ele me pegou. Não. Ele te matou, bugou? Ele me matou. Eu voltei, mas eu fiquei do lado esquerdo. Em vez de ir pro direito, ele me matou. O bugou tá tendo um colapso nervoso no chão. Ah, não, mano. F demais, mano. Ah, não. Mano, eu não sabia que ele ia me matar. Mas é isso, galera. Usamos aí o crucifixo no SIC. Então, conseguimos o emblema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui e já deixaram seu like, claro, para você ir a mais dois de Roblox. Valeu, acho que eles estão bem legais. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou! Tchau! Tchau!